Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal com muita informação pra você. Ex-médico do Fluminense detona a ação de Pedro. Não foi justo nem coerente. Tem uma matéria aqui na Nextflu que mostra um pouco dos bastidores do Pedro no Fluminense na época que ele era jogador do Tricolor. Ajudei muito o Pedro na época, eu tinha um cargo de coordenador. O Fluminense era um colaborador do Fluminense. Na verdade, acompanhou a treta, cirurgia, pagamos salário. Ajudei nesse sentido, a definir cirurgia. Estive com ele nesse momento. O empenho do Frel foi incrível, dedicou o tempo todo pra ele se recuperar. O Fluminense pagou o salário dele e depois que ele voltou aumentou o salário. O clube teve um comportamento muito digno. Então, na época em que aconteceu isso tudo, fiquei muito chateado. Falei com ele, inclusive, que não era a maneira certa dele sair do clube. É uma matéria bem completa. E dentro dessa matéria aqui, lá na Nextflu, mostra o quanto os jogadores são ingratos, né? E aqui mostra que ele poderia, antes da confusão, ter ido pro Real Madrid. E mostra um pouco do que foi a carreira do Pedro, de maneira que ela foi assessorada. Muito triste, né? Porque depois ele foi pro Fiorentina, não jogou no futebol italiano e veio pro Flamengo. O Flamengo já teve alguns atritos, porque quando era o Rogério Senni, ele ficava revoltado a ser substituído, a ficar no banco. Depois que foi o Renato Gaúcho, ele não se posicionou mais. Aceitou e acatou todas as decisões. Então, teve a situação da polêmica também das Olimpíadas. Então, o Pedro poderia ter tido, ou ainda pode ter uma carreira bem avaliada de maneira internacional, mas ele precisa mudar também a sua postura de profissional. Fluminense fez muito por ele. Fluminense acreditou nele. Ah, Diego, deve alguns salários atrasados. E a justiça determinou pagar. Agora, ele entrar na justiça por danos morais, atrasos que realmente não aconteceu, um comportamento inadequado do Fluminense, mostra que realmente quem não tem o caráter é ele. Não tem gratidão ao lugar onde ele começou, onde ele foi lançado. Tem o direito de pedir os seus salários? Tem. Agora, além disso, como o clube não tivesse assessorado em nenhum momento ele, como a gente viu que não foi, então, Pedro, mil favores, né? É um jogador que, pela situação, vai ficar sempre na reserva do Gabigol. E se o Gabigol não sair, vai ganhar milhões, mas sempre vai ser reserva do Gabigol. Por quê? Porque teve a sua carreira maior assessorada. Poderia estar brilhando no futebol europeu, poderia ser o 9 da seleção brasileira, mas em nenhum momento soube se posicionar de maneira positiva. Então, é isso, galera. Triculou, vou deixar aí o link da matéria. Quem quiser também acessar lá, netflow.com. Acesse lá, porque tem a reportagem bem completa, informando tudo para vocês aí. Um abraço, uma ótima quinta-feira a todo mundo, e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.